Bem, com muito prazer recebendo o meu canal, o deputado federal por São Paulo, Kim Cataguírio. Kim, agradeço muito você ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco, em março do ano passado, nós tivemos o primeiro óbito da Covid-19. Eu confesso a você, sinceramente, que eu não imaginava que hoje, pouco mais de um ano, nós estaríamos com esses números tenebrosos, podendo chegar, segundo dizem os grandes especialistas, até junho, meados de julho, a meio milhão de mortes. Como é que se avalia a política desenvolvida por Bolsonaro no enfrentamento da Covid-19? Bom, Vila, primeiro obrigado pelo convite. É um completo morticínio. Todos nós tínhamos a expectativa de começar a voltar à vida normal em 2021. E isso poderia acontecer caso o presidente não tivesse ativamente boicotado os esforços nacionais e internacionais para a obtenção de vacina. Negado o contrato com a Pfizer, ignorado o ofício do Instituto Butantan também, oferecendo doses de vacina para aquisição do governo federal. E ele mesmo, promovendo aglomerações e profilaxia, que ele chama de tratamento precoce, de medicamentos que estão levando, aqui pelo menos no estado de São Paulo, pessoas a terem que ir para hospitais para tentar fazer cirurgia no fígado, e você não consegue fazer, porque as cirurgias, a maior parte delas estão suspensas. Enfim, um completo desastre. Desastre e você não tem nenhuma perspectiva, pelo menos no curto prazo de melhora. Você vê o presidente continuamente dando discursos, como hoje, discurso absurdo, falando sobre o HIV, que na época do HIV não teve todo esse escândalo, que está aí matando até hoje, que não precisou fechar nada. Uma comparação esdrúxula, que não cabe nem de longe, mas o que realmente mais me assusta nessa situação toda é a inércia, a paralisia das instituições frente ao presidente da República. Você não ter reação por parte do Congresso Nacional, você não ter reação por parte do Judiciário, o Ministério Público Federal nem se fala, parece que não existe na gestão Bolsonaro, e porque nós entendemos a existência de um maluco, agora que a gente não entende a tolerância de toda uma sociedade, das instituições organizadas a esse maluco, e deixar ele no rumo, botando fogo em tudo como se vê hoje. E aqui você atribui essa paralisia das instituições, assistindo essa tragédia, a maior tragédia da história do Brasil republicano, a maior tragédia sanitária, os efeitos econômicos devastadores, o impossível lá na frente, caos social, são milhões passando de fome. Como é que você explica, eu digo isso porque você está num local privilegiado, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Como é que você vê, consegue, na sua leitura, como é que você consegue explicar o porquê dessa paralisia, que não é uma coisa acostumada em outros momentos da história do Brasil, não tão distante, você teve uma reação da sociedade. Só que agora nós temos uma situação N vezes mais grave. Mas por que não tem essa resposta da Sante Civil na tua leitura? Eu acho que, bom, primeiro você tem um Congresso Nacional, que em boa parte está cooptado, um Congresso Nacional em boa parte de caráter patrimonialista, de deputados e senadores que estão mais preocupados em ter bom relacionamento com o governo, para levar obras lá para as sociedades, para inaugurar a obra com o dinheiro público, até com o orçamento ilegal, inconstitucional, que foi aprovado muito nesse sentido, e deixando o país, um pouco interessa se o país está bem, está mal, o que interessa é se o reduto eleitoral dele está tendo obra, e se está saindo o nome dele dentro dessa obra. Isso acho que explica boa parte dessa paralisia do Congresso. em relação à sociedade, eu acho que a gente vive hoje um momento de desesperança, as pessoas estão cansadas, as pessoas não estão acreditando que elas têm a capacidade de mudar as coisas, de mudar a realidade. Acho que a luta ali contra o governo petista, o governo Dilma, foi uma luta muito desgastante, e que ao fim do processo de impeachment, boa parte da sociedade sentiu-se muito esperançosa por mudanças e etc., avanço de reformas, avanço de combate à corrupção, e o Bolsonaro enterrou todas essas agendas, enterrou todas essas agendas, e hoje a gente vive um cenário de terra arrasada, em que o que se desenha ali para o segundo turno, hoje pelo menos, a gente sabe que em dois anos muita coisa muda, é o Bolsonaro contra o Lula. Então, eu acho que essa falta de perspectiva, de futuro, faz com que a sociedade esteja, na sua maior parte, anestesiada. Ela vê uma derrota, vê uma coisa que em outros tempos causaria muita indignação, que em outros tempos estaria paralisando o país, hoje é só mais algum absurdo do governo, é só mais uma parte dessa série de derrotas, de sofrimento e de tragédias que a gente está vivendo. Então, acho que as pessoas estão muito anestesiadas. Frente a isso, a questão do impeachment, como é que na sua leitura se coloca a questão do impeachment? Não se coloca, afinal, no caso de crime de responsabilidade, quem autoriza privativamente o processo de impeachment, diz lá o artigo 51 da Constituição, é a Câmara, tanto infração penal comum também, mas nesse caso podemos tirar o cavalo da chuva, que só o procurador-geral da República pode acusá-lo, o que não ocorrerá. Então, o crime de responsabilidade a Câmara autoriza e quem processa e julga é o Senado Federal. Como é que você vê a questão do impeachment? Você invista em dezenas de solicitações de impeachment, mas não é só uma, mas deve ter alguns bem sustentados, alguns devem ser meio malucos, presumo. Como é que você vê? É viável ou não? Se for viável, como começar essa luta? Como é que se avalia isso? Bom, acho que primeiro a eleição nas duas casas, na Câmara e no Senado, foi um banho de água fria, para o impeachment do Presidente da República, porque tanto o Presidente do Senado, que foi apoiado tanto pelo PT como pelo Bolsonaro, que é uma aliança curiosa, e o Presidente da Câmara, que não teve apoio do PT, mas teve o apoio do Bolsonaro, ambos foram eleitos, foram vitoriosos. Agora, o que me dá certo otimismo, essa escalada na rejeição do Presidente da República, a população cada vez mais enxergando a responsabilidade do Presidente no desastre da pandemia, e o fato da lua de mel entre o Presidente da Câmara e o Presidente da República ter durado um pouco. Você já ter, em pouco mais de dois, três meses de gestão do novo Presidente da Câmara, um discurso falando em remédio amargo até fatal, evidentemente falando sobre o impeachment, e tem essa notícia de que no discurso original você tinha expressamente a palavra impeachment, já nos dá certa esperança de que, e a gente sabe muito bem que o chamado centrão, os deputados que não se elegem por pautas ideológicas, mas sim pelas obras, pelo apoio de prefeitos, governadores, nos seus redutos eleitorais, não morre de amores, não tem nenhuma fidelidade até a morte com o Bolsonaro, assim como não teve com o governo Dilma. Então, é um grupo que é majoritário na Câmara e que pode, com a mesma facilidade que abandonou a Dilma, abandonar também o Bolsonaro e o Presidente da Câmara, que já vem dando sinais disso, de não querer compartilhar esse desgaste e esse aumento de rejeição que o Bolsonaro está tendo. Quanto mais isso passar para o Congresso Nacional, acho que mais os presidentes das duas casas estão propensos a tomar uma atitude que eles também não querem que respingue neles. A questão da Lava Jato, como é que você avalia tudo o que ocorreu nos últimos meses, decisões da segunda turma do STF, a revelação, quer dizer, que já vem desde o ano passado, daquilo que foi obtido de forma ilegal, como nós sabemos, do Telegram, toda aquela divulgação daqueles diálogos entre procuradores e entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro. Como é que você avalia a Lava Jato hoje, em 2021? Bom, acho que como o próprio Presidente da República disse, a Lava Jato acabou, e muito em função da atuação do presidente, muito em razão do uso da máquina pública para a proteção da sua própria quadrilha familiar. Hoje você tem até a operação da Polícia Federal, não sobre o relatório ilegal da Abin, feito para instruir a defesa do senador Flávio Bolsonaro, mas sobre o vazamento desse relatório. Ou seja, uma atuação, o uso de um órgão de inteligência de um país para instruir a defesa do filho do Presidente da República, não é escândalo suficiente para o ministro da Justiça mandar abrir uma investigação. Agora, assim que se tem uma nova gestão, você investiga o vazamento para a imprensa desse relatório, desse cometimento de crime, que evidentemente é a função da imprensa divulgar, porque é de interesse público, e é um escândalo, e é mais um daqueles escândalos que causa espanto você ter essa reação tão anêmica da sociedade, das instituições. Para além disso, você teve uma nomeação de um procurador-geral da República que desfez as forças-tarefas, simplesmente, tanto de São Paulo, de Curitiba, como do Rio de Janeiro, as forças foram completamente desfeitas. Havia, inclusive, um pedido informal da procuradora, que é braço direito aí, do procurador-geral da República para obter informações sem nenhum tipo de ofício, sem nenhum tipo de uso de meio oficial das informações, das investigações que foram conduzidas, em Curitiba. Parece que agora, com a abertura de um procedimento oficial, em que o procurador-geral da República tem maioria no Conselho Nacional do Ministério Público, ele teve e tem acesso a esses dados, sabe-se lá o que ele vai fazer com eles, e a nomeação também, o Bolsonaro que sempre foi, usando, inclusive, palavras de baixo calão contra o Supremo Tribunal Federal, um grande crítico do Supremo, do Supremo sentar em cima de processos de políticos corruptos, do Supremo livra-bandido, etc. Agora, ele nomeia o Cássio Nunes Marques com uma das suas primeiras decisões liminares é justamente mitigar os efeitos da lei da ficha limpa. Então, é um cenário em que o presidente da República, basicamente, e vamos lembrar, logo no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, você teve um pedido da Advocacia-Geral da União, com a mesma tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro, para impedir todas as investigações do país que se baseassem em compartilhamento de informação do COAF para o Ministério Público. E durante muito tempo, sob uma liminar concedida pelo ministro, então, presidente do Supremo, de ministro de Astófoli, todas as investigações sobre lavagem de dinheiro, envolvendo muitas vezes tráfico de drogas, tráfico de armas, foram paralisadas só para paralisar a investigação do filho do presidente da República. Então, na minha avaliação, infelizmente, o que a gente obteve de legado aí nesses últimos anos de avanço de combate à corrupção está sendo enterrado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro que a pandemia prejudicou muito, mas como é o cotidiano de um deputado federal lá em Brasília, na Câmara dos Deputados? Como é que esse contato com missões, você se decepcionou ou não? Como é que se constrói projetos? Qual é a avaliação que você faz lá do trabalho? Não o seu, mas do que você viu agora como ator? Antes, você estava fora fazendo, comentando, analisando, criticando a Câmara dos Deputados. Todos nós, quando estamos fora, temos uma análise bastante crítica do Congresso Nacional. Mas você, lá dentro, como é que é esse cotidiano? Acho que tem dois pontos. Um é uma decepção muito grande com a dificuldade, com a lentidão, com a burocracia para você levar em frente projetos e discussões. e como a maior parte e outra grande decepção em relação a isso também, sobre o mérito das propostas, sobre a discussão de proposições, é você atestar o fato de que a maior parte dos parlamentares, e digo isso com muita segurança, não lê o que está votando, não conhece a pauta. A maior parte dos deputados, e lembrando do trabalho presencial em 2019, início de 2020, chega no plenário, olha para cima para o painel, vê qual é a orientação do líder partidário e vota de acordo com aquele líder partidário. Lê e se interessa por uma ou duas propostas que têm relação com a corporação público-privada que aquele deputado representa. Mas, tirando isso, na maior parte dos debates nacionais, é, de fato, assim, 30, 40 deputados dos 513 que, de fato, fazem esse debate de mérito, lêem o projeto, se aprofam, tem algum posicionamento político, seja de à esquerda ou à direita. O meu problema não é com quem diverge de pensamento, com quem vê o mundo sobre outras lentes ideológicas, o meu problema é com quem não pensa nada sobre assunto nenhum, com quem está lá, basicamente, para ficar se elegendo e se reelegendo, não parece querer deixar um legado, uma marca, uma coisa positiva. Isso, para mim, foi muito decepcionante. Agora, você tem, nos bastidores, isso é uma coisa que me surpreende positivamente, alguns deputados que fazem um debate de mérito muito mais rico do que a gente assiste na TV Câmara, antes dos projetos entrarem na pauta, principalmente dentro das comissões, que acontece um trabalho muito intenso, que muitas vezes não é acompanhado pela população, é mais o plenário, dos 513, mas as comissões acho que tem uma atividade até mais intensa. Antes das reuniões das comissões públicas, você tem a reunião sobre pauta, sobre mérito, discussões de ajuste de texto, construções suprapartidárias, e isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente dentro do parlamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. O MBL teve uma experiência histórica no impeachment Dilma Rousseff, 2015 e 2016, as grandes manifestações, as maiores da história na Avenida Paulista, em São Paulo e pelo resto do Brasil, desde a primeira lá, em 2015, se não me engano, foi dia 15 de março, se eu não tiver errado, tal. Quando tudo começou, eu simplesmente não acreditava que teria uma... A primeira mobilização foi um susto quando eu entrei na Avenida Paulista, eu fui lá e subi a réfora que tinha parado o carro ali na rua Antônio Carlos, aí estou subindo, quando eu vejo aquelas pessoas, eu falo, o que está acontecendo? E aí era justamente a manifestação. Aí teve a segunda em abril, depois em agosto, dezembro, e depois em 2016. Foi a experiência que o MBL adquiriu no processo de impeachment. Como é que essa experiência não poderia ser colocada, caso o movimento concorde com o impeachment de Jair Bolsonaro, primeiro, primeira questão. Segundo, o movimento, como é que ele passou de ser um movimento para a atuação política de parlamentares? Alguns são deputados federais, outros vereadores, deputados estaduais. Como é que foi essa passagem? Se ele deixou de ser um movimento? Se vai ser um partido? Como é que... Essas duas coisas, uma experiência no impeachment e outra, a passagem de movimento para a partida. Perfeito. Bom, acho que uma dificuldade evidente no impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que nós defendemos veementemente, é o fato de nós estarmos numa pandemia, e é meio paradoxal isso, ao mesmo tempo que a pandemia, quanto mais se agrava, mais fica evidente a responsabilidade do presidente da República e mais aumenta a sua rejeição, ao mesmo tempo, quanto mais ela se agrava, mais a gente deve evitar qualquer tipo de aglomeração, de manifestação de rua, fica completamente inviabilizado. Mesmo com, por exemplo, quando nós tivemos no discurso recém do presidente da República um panelaço gigantesco ali com apoio de diversos setores da sociedade, à esquerda e à direita, e uma demonstração de peso muito grande, de apoio muito grande ao impeachment do presidente da República, nada se compara a você ter a população e você ter a foto, o vídeo, e você ter Brasília comentando sobre a mobilização, coisa que hoje, infelizmente, está inviabilizada. Acho que o governo Bolsonaro, em contraposição com os governos petistas, se desgastou muito mais rapidamente, acho que o Bolsonaro é muito mais amador nesse sentido do que os petistas, os petistas ainda construíram durante anos uma estrutura de sindicatos, de acadêmicos, de jornalistas, coisa que o Bolsonaro não tem, e acho que por isso se desgastou tão mais rapidamente do que o PT, seguindo muito do caminho e da ideologia e das medidas petistas, mas, sem dúvida nenhuma, com muito menos sofisticação. E sobre a transição do MBL, de movimento para ter parlamentares, eu acho que teve um amadurecimento do movimento, sem dúvida nenhuma, você ter um contato diário constante e a necessidade de se construir aquilo que é, não vou dizer um meio termo, mas que é construir maiorias dentro do parlamento, envolve você dialogar muito com quem pensa diferente de você todos os dias e isso, sem dúvida, traz um amadurecimento para o movimento. Não acho que ele deva, que o MBL deva deixar de existir enquanto movimento para se tornar um partido político, acho que o movimento sempre deve existir, a questão da mobilização social, da produção produção de conteúdo para as redes sociais e etc., que é uma coisa menos institucional e mais mesmo de movimento, de pressão mesmo, de característica de movimento popular, deve continuar existindo. Mas eu defendo sim e trabalho para que futuramente a gente tenha um braço partidário, que a gente tenha um partido político para que aqueles que dentro do movimento queiram disputar a eleição, se organizar, disputar cargos majoritários, cargos proporcionais, têm uma plataforma política para isso. Agora, é uma burocracia gigantesca e a legislação eleitoral nos últimos anos para a criação de partidos políticos ficou muito proibitiva porque necessariamente o partido político que existe hoje dentro da cláusula de barreira é um partido que tem acesso ao fundo eleitoral e ao tempo de televisão. Dois pontos que, isso não é discussão para agora, mas que nós discordamos, mas a lógica dos atuais partidos é, bom, vamos manter o espaço que nós temos hoje, o financiamento público que nós temos hoje, o tempo de televisão que nós temos hoje e impedir ao máximo o acesso à criação de novos partidos, de novas ideologias para que, enfim, para que os deputados e os senadores continuem se reelegendo. Muito na lógica, aliás, da reforma política que tem se discutido sobre distritão, sobre o Estado inteiro ser um distrito eleitoral que, na minha avaliação, também diminui muito as chances de renovação de oxigenação política. Mas, enfim, resumidamente, eu acho que a gente passou por um amadurecimento, sim, mas ainda mantendo a característica de pressão e de mobilização social de movimento popular. Falando em eleição, essa semana, eu abro sempre lá na primeira na Home Dual, estava descendo e vi lá a notícia, MBL lança ou algo parecido, Danilo Gentili para a presidência da República. O que é isso? Isso é verdade ou não é? Qual a razão? O porquê? Nós fizemos um teste, na verdade, colocando o nome do Danilo numa pesquisa eleitoral para saber qual apelo teria. O Danilo é um amigo, conheço ele há sete anos, é uma pessoa que constantemente opina sobre política, apesar de nunca ter se colocado, nunca ter se candidatado, nem se colocado como candidato. Diferente do Hulk que vez ou outra flerta e sair com uma candidatura, ele, pela primeira vez, sinalizou que teria algum interesse nisso. Eu acredito que a gente tem e o que as pesquisas mostram que a gente tem um espaço grande de crescimento que não seja nem com o Lula, nem com o Bolsonaro e nem com as figurinhas carimbadas que a gente já tem aí disputando eleições há muito tempo, o Ciro, a Marina. Acho que o maior desafio do Danilo é passar seriedade, é passar robustez na candidatura, trazendo gente técnica que forme um programa econômico consistente, um programa de saúde, de educação consistente, chamar gente tarimbada, já com experiência na política, em políticas públicas e na iniciativa privada para formular um programa robusto, mas eu acho que é uma alternativa, sim, acho que, primeiro, para você ter um projeto nacional, você precisa ter um bom candidato, você precisa ter um candidato com um apelo eleitoral, e sem dúvida nenhuma, o Danilo é um sujeito carismático, é um sujeito que tem e tende a ter ideais mais liberais do ponto de vista de liberdades políticas individuais, de livre associação, de liberdade de expressão, de liberdades econômicas também, que está muito alinhado com o que a gente pensa, agora o nosso grande desafio é trazer técnicos, é trazer gente com experiência, gente séria, para formular um programa para que isso se torne uma candidatura, eu, pessoalmente, se o Danilo quiser manter, levar em frente esse projeto como vem sinalizando que quer, teria o meu apoio, sim, que eu acho que a gente precisa, sim, de uma alternativa que esteja longe do petismo do bolsonarismo. e aí que eu acho E aí